Fala pessoal do YouTube, Yurokaze aqui, começando mais um vídeo especial no canal e o vídeo dessa vez é do meu top 10 melhores jogos. Antes de tudo, eu quero agradecer aí pelos 2.700 inscritos. Eu jamais imaginei que o meu canal fosse passar até mesmo de mil inscritos. Só pelo fato, é claro, de que meu conteúdo é de opinião pessoal, sem ter rabo preso e ficar falando o que as pessoas querem escutar em relação a videogames. Incrível ainda, é considerar que a maioria aqui tem mente aberta e sabe respeitar a opinião alheia. Vocês são fodas. É realmente um orgulho terem inscritos assim. Enfim, bora começar o vídeo e só deixando avisado que eu tenho um anúncio no final dele, ok? Então vamos lá. Em décimo lugar, entra Diablo 2. Diablo foi um dos melhores jogos que eu joguei na era de ouro da Blizzard. Na minha opinião, não tinha como ficar melhor quando eles lançaram o segundo game da franquia. Diablo 2 tinha cutscenes incríveis, uma ambientação mais dark que o primeiro jogo, uma trilha sonora de arrepiar, que inclusive eu escuto até hoje, e uma gameplay extremamente viciante. Então agora vocês meio que entendem o quão feliz eu fiquei quando eles anunciaram Diablo 2 Resurrected. Em nono lugar, entra Kingdom Hearts. Em 2002, começou a surgir rumores de um game da Disney por parte da Square Enix. E eu fiquei super animado, sabe? Porque eu tinha certeza que da mesma maneira que a Capcom fez vários jogos incríveis da Disney na era do Super Nintendo, a Square também não ia decepcionar. Quando saiu nas revistas, que seria basicamente uma mistura de Final Fantasy com o universo da Disney, meu pensamento foi tipo, que tipo de craque estragado esses caras fumaram? Bom, quando eu finalmente joguei o game, anos depois, eu percebi o quanto eu estava errado. As aventuras de Sora, Pateta e Donald entraram com facilidade no meu top 10. O combate era bacana, a história era incrível, e a interação no universo da Disney era impecável. Para quem nunca jogou, eu recomendo demais esse game. No oitavo lugar, entra Bully, um jogo que inclusive foi proibido aqui no Brasil por muito tempo. O que só aumentou a procura dele em 2006. Bully contava a história de Jimmy Hopkins, um personagem que basicamente foi expulso de 7 escolas, por conta de vandalismo. Jimmy é matriculado na escola de Bullworth Academy, uma das piores da região, por conta da disciplina de alunos e professores. O jogo é muito engraçado, divertido e conta com aquela qualidade de histórias dos games da Rockstar que a gente já conhece. Eu fui conhecer Bully, em 2007, enquanto lia uma revista chamada Playstation. Fato interessante aqui pra vocês. Essa revista, na época, estava perdendo muitos assinantes, por causa da opinião vendida de alguns escritores e por causa da internet também. Perto da época da análise de Bully, eles contrataram um cara, que eu não me recordo do nome, que basicamente trouxe a revista de volta do Mundo dos Mortos. Esse maluco escrevia a experiência que ele teve com o jogo, sendo completamente honesto e mostrando que realmente tinha jogado do começo ao fim. Essa foi uma das maiores influências em cima da minha escrita. E acelerando para os tempos do Youtube, essa mesma situação da revista aconteceu, só que agora com Youtubers que começaram a receber pelos seus vídeos. Foi aí, que eu que fui prejudicado por uma dessas análises vendidas, decidi entrar no meio e fazer meus próprios vídeos na internet. No meio da procura por um nome, eu acabei decidindo nomear em algo que eu gostaria de ver na plataforma, uma análise honesta. Mas com a honestidade vindo daquilo que eu senti quando eu estava jogando, assistindo ou lendo algo. E em sétimo lugar, entra a franquia God of War. Outro jogo aí que eu descobri lendo revistas na época. E também pelos amigos que não paravam de falar do jogo. 2005 foi um grande ano para videogames. God of War era incrível. Desde os primeiros até os últimos minutos, God of War simplesmente me deixou apaixonado pelas mecânicas, pela jogabilidade, pela história, pelos personagens e pela trilha sonora. Mais um dos jogos que por mais que eu zere, eu não consigo me cansar. Outro acontecimento interessante aqui para vocês. Ano passado, eu fui expulso de um grupo de Playstation 4 no Facebook por defender os jogos clássicos da franquia. Por que eu estava defendendo eles, você me pergunta? Porque as pessoas estavam ridicularizando os games, chamando eles de esmaga botão sem profundidade. O que de maneira alguma é verdade. E isso, só para enaltecer o game de 2018. Meu argumento foi simples. E foi esse daqui. Esse pessoal da geração atual, precisa entender que para gostar de algo novo, você não precisa odiar o antigo. Por conta disso aí, eu fui expulso do grupo por discurso de ódio. Vai entender, né? No sexto lugar, entra Resident Evil 2 clássico. Considerado por mim, até os dias de hoje, o melhor em termos de conteúdo na franquia. Dois discos, quatro cenários, ambientação impecável, histórias interligadas com perfeição, personagens inesquecíveis, que até hoje são os favoritos da franquia. Sério, esse game simplesmente não saía do meu Playstation 1. Em breve vai ter um vídeo completo sobre ele no canal, assim como teve de Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 2 teve um remake em 2019, que aliás foi um jogo excelente também, por mais que eles tenham cometido alguns erros quanto a ligação de cenários. E em quinto lugar, entra Red Dead Redemption 2. Que jogo incrível, meus amigos. Arthur Morgan se tornou com facilidade um dos meus personagens mais amados dos videogames. O jogo tem gráficos que, em um PC no Ultra em 4K, são imbatíveis até hoje na minha opinião. Uma trilha sonora incrível, personagens fantásticos, gameplay insanamente divertida, e um dos melhores open worlds que eu já vi. Eu zerei o game pela primeira vez em um Playstation 4, e em seguida no PC, somando quase 400 horas de gameplay. Uma das grandes tristezas de vender meu Playstation 4, foi dar adeus a mídia física desse game. E em quarto lugar, entra Halo Combat Evolved. Voltando para 2001, eu estava jogando um game no Playstation, chamado Alundra. Como eu não tinha dinheiro para comprar um Playstation 2, ou um Xbox ainda, eu estava aproveitando o máximo dos RPGs do Playstation 1. E quando eu fui no locador alugar Alundra 2, eu ouvi pela primeira vez, o escudo do Master Chief recarregando. O que eu vi ali, explodiu minha cabeça. Porque não tinha nada igual naquele ano. Acabou que eu gastei todo o dinheiro para as duas locações de Alundra 2, para jogar Halo até zerar. E meus amigos, que experiência. Pela primeira vez, eu estava curtindo a jogabilidade de um game first person shooter, fora dos PCs. O mapeamento de controles desse jogo, inclusive, foi um estouro gigantesco na indústria. porque a partir dali, não só jogos de FPS, mas outros gêneros do mercado, passariam a usar aquela esquemática. Já que a maioria dos jogos estavam começando a aparecer com câmera controlável. As músicas do game eram incríveis, os efeitos sonoros eram marcantes, os inimigos tinham fraquezas diferentes, que, se você quisesse zerar o game no lendário, era extremamente importante de saber, sem contar no multiplayer extremamente viciante, que me fez voltar a locadora diversas vezes para jogar com consoles conectados. Halo, hoje em dia, infelizmente está no meio de briguinhas, que a gente chama de console war. E todos os benefícios que esse jogo trouxe para a indústria, e para jogos em geral, estão sendo esquecidos por conta disso. A CIDADE NO BRASIL 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 E em terceiro lugar, a gente tem a franquia Monster Hunter. O primeiro Monster Hunter foi lançado em 2004 para a Playstation 2 e foi basicamente um tremendo sucesso no Japão, graças ao multiplayer online que o jogo apresentava. Eu zerei todos os Monster Hunters no single player por conta da exclusividade desse multiplayer para o Japão. O primeiro que eu fui jogar em co-op foi Monster Hunter World, mas isso não tirou nem 1% da paixão que eu tenho por essa franquia. Eu adorava fazer os preparativos para caça, combinando itens, fazendo novos equipamentos com material recolhido dos inimigos, sem contar que cada monstro apresentado no game tinha a própria cutscene, que na primeira zerada é simplesmente inesquecível. Vocês não tem noção da felicidade que é ver o sucesso que o Monster Hunter está fazendo hoje em dia fora do Japão, o que é claro, vai trazer vários jogos novos no futuro. Inclusive Monster Hunter Rise vai ser lançado no PC em janeiro de 2022 e vai ter cobertura completa aqui no canal, nas categorias Análise Honesta, Hora do Multiplayer e é claro, Guias Completos. O que é claro, Guias Completos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E em segundo lugar, entra a franquia Mega Man X, o que já era previsível nesse top 10, já que todo vídeo especial que aparece no canal, eu uso a sound track perfeita desses jogos. Mega Man X era o meu sonho contra Mega Man. A trilogia clássica foi sem sombra de dúvidas a mais jogada por mim no Super Nintendo. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu joguei esse game, do quanto eu gostei do design do X, do Zero, das novas mecânicas de movimentação e é claro das armaduras. A franquia anda durmente recentemente, graças a exploração sem fim que rolou depois da era Playstation 1, mas eu ainda tenho esperanças que da mesma forma que aconteceu com Mega Man 11, um novo Mega Man X vai acontecer também. Mega Man X I'm searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme I give my life Not for honor but for you In my time There'll be no one else Crying is the way I'd like to you I'm still in a dream Snake eaters Someday you go through the rain Someday you'll feed on a tree frog It's so dear that trial to survive For the day we see new life I give my life Not for honor but for you In my time Every no one else Crying It's the way I lied to you I'm still in a dream Snake eaters I'm still in a dream Snake eaters Snake eaters Snake eaters Snake eaters Somado score de 42x zerado Metal Gear Solid 3 era um prequel contando a história de Snake Que eventualmente se tornaria o Big Boss Esse game foi simplesmente o pico da ambição do Kojima Quanto a Metal Gear As mecânicas eram simplesmente incríveis na época Que iam do uso de camuflagem A alimentação e estado de saúde do personagem A inteligência artificial dos inimigos Assim como em Metal Gear Solid 2 Era impressionante Foi adicionado também Novas formas de jogar Como por exemplo Se você bombardeasse um galpão de alimentos dos inimigos Eles começavam a aparecer nos cenários do game com fome Se você bombardeasse os galpões de armamento Eles apareciam mal armados Havia partes do game em que a interação mudava o tipo de inimigos De partes futuras Sério gente Eu já amava Metal Gear Mas esse jogo foi mais do que eu esperava Snake até hoje é o meu personagem favorito dos videogames E olha que eu nunca achei que um personagem superaria Solid e Ocelot no meu conceito Acho que o meu Memory Card do Playstation 2 Já estava pedindo arrego toda vez que eu colocava o jogo no meu videogame Infelizmente Com a saída do Kojima E a Konami só fazendo cagada atrás de cagada Um port desse game para a geração atual é pouco provável Está correndo rumores de um remake Mas sem o Kojima eu fico temendo que seja uma tremenda de uma bomba Bom, esse é meu top 10 melhores jogos E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor não se esqueça de avaliar Comentar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Isso me ajuda bastante E para quem ficou até aqui Eu gostaria de anunciar Que todos esses jogos e muito mais Vão aparecer no canal Nessa nova categoria que eu vou apresentar Depois de me despedir Então desde já Grande abraço a todos vocês E até Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal